Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balbino, sou a curadora desse curso. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui, de bater esse papo com vocês, para a gente trocar um pouco de informações. Nessa primeira aula eu gosto sempre de explicar o motivo do porquê que eu resolvi criar o curso, porquê que ele tem esse tema, porquê que a fórmula é essa e tudo mais. Então esse curso que a gente está iniciando hoje é o Mulheres, Corpo e Resistência na Literatura. E a ideia, perdão, é falar um pouco, desculpa gente, eu estou um pouco resfriada gravando o curso, mas não tinha como, então eventualmente eu vou tomar água, vocês relaxem, por favor. Mas a ideia é a gente falar, e eu tive essa ideia muito embasada na minha pesquisa, então em 2014, de 2014 a 2016, eu fiz o meu mestrado, que foi em Divulgação Científica e Cultural na Unicamp, e a minha pesquisa foi sobre as mulheres na literatura marginal e periférica, e a minha questão era responder quem são essas mulheres. E muito embasado nisso, já naquela época, naquele momento, eu comecei a perceber que ser mulher na literatura, independente se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, se é uma pessoa não binária, envolve o corpo, envolve passar pelo corpo. E passar por esse corpo, num país como o Brasil, no mundo como que a gente está vivendo e tudo mais, envolve resistir. Então, entendendo isso, entendendo que essas mulheres dentro da literatura, elas resistem desde sempre, especialmente quando o assunto é corpo, e aí a gente está falando de um corpo que pode ser trans, de um corpo que é só um corpo de uma mulher, só não, né, porque isso envolve muita coisa, de um corpo que pode ser gordo, de um corpo que pode ser anoréxico, de todos os corpos que estão ali, que estão presentes ali, e que perspassam toda essa literatura. Então, e como que a gente está bem com a gente mesmo, a gente está em paz, a gente está de acordo com o nosso corpo, pode nos levar a escrever, né, a escritora Sheilis Manioto, ela tem uma pesquisa muito legal sobre isso, que ela fala como fazer as pazes com o seu corpo e escrever. Então, ela acha que a literatura é uma literatura que vem, de fato, dentro do corpo, que as mulheres escrevem a partir do corpo, com o corpo. E isso faz muito sentido para mim, depois que ela falou isso para mim, eu fiquei pensando muito sobre isso, e aí iniciei uma pesquisa mais voltada para as questões de corpo também na literatura, embora ainda de uma maneira informal, né, eu não estou vinculada a nenhuma instituição, mas eu tenho lido e tenho me debruçado muito sobre isso, e é basicamente sobre isso que a gente vai falar no curso. Para quem está começando pelo vídeo, a gente tem uma lista com as leituras, com as sugestões de leitura, um exercício no final, e esse vídeo, mais para a gente poder discutir, tem o fórum aberto, a ideia é que a gente possa trocar, que a gente possa conversar sobre as coisas que eu forem falando aqui, se vocês tiverem questionamentos, dicas, sugestões, por favor, me mandem, porque eu acho que a gente constrói junto. A ideia de fazer o curso é justamente essa, no final, tem o certificado, e, bom, é isso. Realmente estou muito feliz, obrigada mesmo por todo mundo que está aqui, para a gente poder falar sobre isso. Na emenda, eu coloco para a gente falar sobre a literatura contemporânea como resistência, e eu gosto de falar muito sobre a literatura contemporânea, porque a literatura que a gente vive é uma literatura que está em constante modificação, ela está acontecendo, então, também é legal, porque eu nunca consigo fazer, as pessoas me perguntam se eu reutilizo o material do curso, e é muito difícil, porque as coisas mudam muito rápido, muita gente lança muita coisa, muita gente faz muita coisa, e aí a gente acaba não conseguindo acompanhar isso tudo, e sempre criar cursos novos, até para atualizar essas informações. Então, falar dessa literatura contemporânea como resistência é meio que um pleonasmo, até porque a gente vive num país que passou 400 anos de escravidão, duas ditaduras oficiais, a gente vive um período muito complexo na nossa recente democracia, a gente teve 33 anos de democracia, e está num período em que a gente, de fato, não sabe exatamente o que a gente está vivendo, e tudo que é produzido nesses períodos eu encaro como resistência, até porque a gente tem um país com taxas de analfabetismo ainda altas, o acesso à educação ainda é muito grande, os cortes nos repasses para a educação ainda são muito grandes, a gente tem a PEC da maldade, que congelou o investimento em educação pelos próximos 20 anos, acho que agora já são, sei lá, 19 ou 18 anos, mas ainda assim, a gente tem esses investimentos congelados, então você produzir literatura a partir desses lugares e a partir de um país como o nosso é resistir sempre, e um país que tem índices de leitores muito baixos comparado com de outros países, inclusive países vizinhos e países latinos como a Argentina, é sim fazer resistência, né, você acordar um dia e falar quero trabalhar com literatura, quero escrever, quero jogar para o mundo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, seja em forma de poesia, em forma de reportagem, em forma de crônica, em forma de conto, de romance, qualquer que seja a forma, é muito resistente, e fazer isso sendo mulher é mais resistente, e aí quanto mais interseccional fica, maior é a resistência, né, então se você for uma mulher preta é mais, se você for uma mulher preta de periferia é maior ainda, se você for uma mulher preta de periferia trans é maior e gorda, e enfim, e aí a gente vai, eu costumo brincar e para descontrair que a gente passa por combos de opressão, e fazer e produzir essa literatura a partir desses lugares, parece muito óbvio, né, acho que o que eu estou falando, mas é porque acho que a gente precisa insistir, bater nessas teclas, por mais óbvio que isso seja, até para ficar, é, para a gente internalizar, para a gente, de fato, ter a dimensão disso. É, e aí na emenda, nesse primeiro módulo, eu coloco a literatura como crônica do cotidiano, e aí, esse ano especificamente, eu tenho trabalhado muito com uma frase que é as nossas narrativas transformam o mundo, e de fato, a gente vive, né, o Brasil se tornou o país da narrativa, e a gente disputa narrativas o tempo todo, né, e a gente pôde ter um reflexo disso, por exemplo, na última eleição, com fake news, com um presidente que se elegeu baseado em mentiras, com mentiras disparadas via WhatsApp, um presidente que se elegeu sem a ajuda da mídia tradicional, é, a gente tinha muito, né, por hábito de falar assim, ah, Globo, escolhe quem vai ser o presidente, e elege esse presidente, e aí a gente teve uma coisa totalmente diferente, nessa última eleição, uma inversão disso muito grande, então, isso tudo coloca em xeque, muita coisa que a gente vê, então, e a literatura tem um papel fundamental nisso, né, a literatura enquanto resistência, enquanto forma dessa crônica cotidiana, que a gente vive, tem um papel extremamente fundamental, eu tinha feito um roteirozinho, pra gente passar e entender as coisas pouco a pouco, mas eu vou começar, vou inserir já uma informação aqui, porque eu acho que exemplifica isso que eu tô falando, é, por exemplo, atualmente eu acho que no Brasil, o que a gente tem de maior resistência dentro da literatura, e que faz uma grande diferença na vida de muita gente, inclusive de jovens de periferia, e que disputam essa narrativa, e que transformam isso numa crônica do cotidiano, de uma maneira a chegar e a falar com o máximo de pessoas possível, é o islã, pra quem não tá familiarizado, não sabe o que é o islã, não é o islã do Oriente Médio, né, é o islã, que é uma competição de poesia, faz assim como o islã de tênis e tal, é uma competição de poesia falada, é uma disputa, né, poética, ela foi criada nos anos 80, em Chicago, nos Estados Unidos, e existe no Brasil desde 2008, quem trouxe pra cá foi a Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz MC, e ela realiza desde então islã, o Brasil hoje cedia uma copa de islã, com outros 15 países, então são 16 países, né, Brasil mais 15, o Brasil envia anualmente um representante brasileiro pra disputar a Copa do Mundo de Islã na França, já foi finalista várias vezes, né, a gente já tem aí um vice-campeonato de islã, e tem, da última vez que eu atualizei isso, que eu tive acesso a esse dado, eram mais de 120 comunidades de islã, presente em quase todos os estados do país, e isso, pra você fazer um islã, você faz ele numa praça, em qualquer espaço, você só precisa de pessoas, na verdade, né, se você tiver um microfone, um megafone, enfim, ótimo, mas se não, você só precisa de um espaço, e a pessoa, e a voz, a performance, não pode usar adereço, não pode ter acompanhamento musical, e é só ali aquela performance, e eu acho isso extremamente revolucionário, e eu acho isso de uma resistência imensa, pra quem não conhece, é só buscar na internet, tem um islã que é muito famoso em São Paulo, que é o islã da resistência, que acontece na Praça Roosevelt, e já foi algo de repressão muitas vezes, especialmente com esses novos governos, tanto em âmbito municipal, quanto em âmbito estadual, que não querem que essas manifestações aconteçam, ali naquela praça, porém, enfim, é uma manifestação, é muito impossível de você reprimir, até porque não é crime, você ficar na praça, ainda não é crime, e é só uma manifestação artística, então, mas ainda assim, eu acho extremamente resistente, porque isso se alastrou, e muito também graças à internet, a essas performances, que foram filmadas, e colocadas ali, que a gente tem, enfim, quando a gente fala de islã, hoje as mulheres do islã, fazem muito, tem um destaque muito grande, eu vou chegar nisso, mais adiante a gente vai falar muito sobre isso, mas só para pincelar, assim, que eu acho que o islã, hoje, como crônica do cotidiano, é a representação máxima disso, que a gente tem dessa narrativa, dessa disputa de narrativa, especialmente uma disputa de narrativa, feita por mulheres, mas aí, quando eu trago isso, e trago isso nessa emenda, e essa literatura contemporânea, enquanto resistência, só para explicar, e aí eu falo muito a partir desse ponto, da minha pesquisa, que é uma pesquisa sobre a literatura periférica, sobre a literatura marginal e periférica, começando no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com os saraus, então com o Sarau do Binho, que tem aí 20 anos, com a Coperifa, com as publicações da Caros Amigos, feita pelo Ferrez, que reuniu muita gente, e que colocou todas essas vozes, essas múltiplas vozes, num único espaço, e fez isso ecoar, e ecoar para o país inteiro, ainda quando publicações impressas, eram o grande X, ainda quando publicações impressas, eram o grande tchan da coisa, e a minha pesquisa parte muito daí, de como esses agentes, que são agentes periféricos, e aí é importante pontuar, que nesse primeiro momento, não existia isso, da gente ter esse olhar, por exemplo, de que eram mulheres escrevendo, de que eram homens escrevendo, mas que eram agentes periféricos escrevendo, e sim, nesse primeiro momento, eram muito poucas as mulheres, que apareciam nessas coletâneas, eram muito poucas as mulheres, que faziam esse tipo de trabalho, mas elas existiam, e aí é esse agente periférico, esse agente que mora, numa região extremamente afastada, afastada, que muitas vezes depende de pegar trem, metrô, ônibus e tudo mais, para chegar no trabalho, ou que percorre grandes distâncias a pé, sei lá, no interior, no sertão e tudo mais, e para poder chegar até o trabalho, para poder estudar, para poder ter acesso, a qualquer que seja bem cultural, enfim, então seja uma livraria, seja uma revista, seja o consumo de uma arte, ou de uma literatura, como que ele retrata esse cotidiano, com muito mais propriedade, do que, por exemplo, um jornalista que trabalha numa redação, e eventualmente vai até uma favela, para fazer uma cobertura, e como que é resistente, esse tipo de trabalho, a partir desse lugar de fala, então como que essa coisa do lugar de fala, é discutida já há muitos anos, é discutida já há bastante tempo, dentro dessa literatura marginal e periférica, porém ela não aparece com essa roupagem, mas como que você pega, de repente, um texto, que o Ferrez escreveu, nessa primeira coletânea, da revista, da Caros Amigos, e aquele texto diz, tanto ou mais, do que todas as reportagens, que foram escritas até então, sobre, sei lá, a região que ele mora, que é o Capão Redondo, em São Paulo, enfim, aí eu também tinha colocado no fim, eu tenho um problema com a organização, mas acho que é importante a gente falar agora, porque daí eu começo, né, a minha pesquisa, e eu falo dessa literatura como resistência, a partir desta data, mas porque, obviamente, eu acompanho isso, enquanto pessoa, dali, e eu tomei como base, essa expressão da Conceição Evaristo, que é a escrevivência, para fazer essa pesquisa, então, é muito dentro daquilo tudo, que eu vivi, que eu reporto, que eu conto, que eu faço essa pesquisa, e que eu estou aqui fazendo esse curso, então, não tem nada que, sei lá, eu não tenha vivido, que eu não tenha acompanhado, que eu não tenha estado lá, para estar aqui falando, né, eu acredito nisso, acho que isso é muito potente, acho que essa narrativa participativa, é sempre muito potente, então, é, mas, antes, né, desse período, a gente teve a Carolina Maria de Jesus, eu acredito que todo mundo conhece, quem não conhece, por favor, conheçam, é, que foi a primeira mulher escritora favelada a publicar um livro, ela publicou esse livro na década de 60, e, esse livro foi traduzido para 13 idiomas, foi distribuído em mais de duas dezenas de países, e ela se tornou um fenômeno editorial, com o primeiro livro publicado, que é o quarto de despejo, muito embora ela tenha publicado contos e romances, e outros livros depois, tão bons quanto, mas não tão valorizados quanto, inclusive, tem algumas, é, ficou muito tempo esgotado, e agora, com esse boom de feminismo, de feminismo negro, e de literatura feita por mulheres, é, esse, algumas editoras republicaram, depois, no final, eu até mostro, alguns livros, alguns volumes, e eu posso trazer, e mostrar, e indicar, tem também algumas sugestões, para baixar, alguns PDFs, espero que ninguém me processe por isso, mas, tem PDFs para baixar, algumas coisas da Carolina, que eu acho que é importante compartilhar, mas é importante marcar esse lugar, que é muito curiosa a história, haja vista que ela foi encontrada, por um jornalista, que é o Aldalho Dantas, ele saiu de casa, para fazer uma reportagem X, foi até a favela do Canindé, ali, ele viu ela dando uma bronca, nos garotos que brincavam no parquinho, dizendo que ia colocá-los no livro dela, se eles não a obedecessem, e aí, ele pede para ver esses escritos, que se tornariam livro, e ele fala que ele sente uma alegria muito grande, ao voltar para a redação, e já ter a matéria escrita, e escrita por ela, na verdade, não por ele, né, e aí ele publica trechos desse caderno, e aí, enfim, isso é algo de muitas polêmicas, acho que nem é o caso, a gente entrar aqui nisso, mas aí dizem que ele, foi ele que escreveu, dizem que ele usou a Carolina, dizem, porque os dois, enfim, no final da vida, ela morreu ainda brigada, com ele, né, mas enfim, para além de qualquer coisa, o que eu intento mostrar aqui, nesse sentido, é justamente isso, ela era uma mulher preta, de periferia, moradora da favela, mãe, mãe solteira, que dava um duro danado, catava recicláveis, para poder botar comida, na mesa dos filhos, e ela escreveu um livro, e aí, quando as pessoas, muitas vezes, me questionam assim, o que que tem de diferente, né, do que a Carolina fazia, para o que essas mulheres, da periferia fazem hoje, e o que eu acho que tem de diferente, é que a gente é muito menos solitária hoje, né, a gente tem internet, a gente tem os haraos, a gente tem os slams, e a gente tem um movimento, organizado, que dá conta, e faz, é, fluir essa literatura, que é publicada, faz ela ser consumida, e faz com que a gente tenha, a possibilidade de troca, como esse curso, eu imagino que a Carolina, deve ter sido extremamente solitária, tanto no fazer, é, literário, quanto na vida, porque ela não tinha com quem trocar, e quando ela acende, e ela passa a frequentar outros meios, ela convive com mulheres, que são socialites, e que, é, tem muito pouco em comum, com ela, ou com o estilo de vida, que ela leva, ou com os problemas, que ela enfrenta, ou com todas essas interseccionalidades, que ela passa, enquanto mulher, e tudo que esse corpo dela, enquanto mulher, sofre, né, então, eu acho que é muita, e aí, a gente cai nessa coisa da resistência, né, ela é extremamente resistente, quando ela consegue, vazar, e vencer, e furar, todas essas bolhas, e permanecer, e ser uma escritora, né, e, infelizmente, só muito aclamada, é, por um livro, e agora, mais recentemente, dado o centenário, e dado toda essa movimentação, que a gente acompanha, de, enfim, todo esse boom, né, que tem em torno dessa literatura, e que depois a gente pode, é, falar um pouco mais, sobre ele também, mas é mais ou menos isso, eu queria só contextualizar, então, que daí, na minha pesquisa, eu falo disso, tem, é, vocês vão achar, isso para ler, aí, tem, é, para fazer esse, esse download, e tudo mais, é tranquilo, para, para baixar, e para entender, do que que eu estou falando, exatamente, mas, é, bom, aí, a Carolina foi a primeira, mulher favelada, a publicar um livro, depois a pesquisa, ela parte, desses anos 2000, até 2016, agora a gente já está em 2019, então, tem aí mais esses três anos, e aí, eu vou tentar, trazer um pouco, do que eu pesquisei, do que que eu vivenciei, nesses três anos, pós, essa defesa do mestrado, pós, essa conclusão, da, da pesquisa, e, mas aí, tem sempre aquela pergunta, né, tipo, o que que é a literatura de resistência, né, tipo, ela é a literatura marginal, ela é periférica, ela é divergente, ela é feminista, ela é negra, e aí, eu acho que ela é tudo isso, né, eu acho que, é, para ela ser de resistência, não basta, tipo, só o tema, então, sei lá, você só falar de ditadura, ou você falar de favela, ou você falar de, enfim, qualquer que ser de corpo, mas, eu acho que, ela é de resistência, a partir do agente, que a faz, então, se é uma mulher fazendo, já há uma resistência, porque ela já furou uma bolha, que é dominada por homens, e aí, tem também alguns dados, da pesquisa da professora Regina Dalcastan, e da UNB, que ela levanta, né, o perfil do escritor, e o perfil dos personagens, e aí, a gente se depara, com um perfil extremamente branco, hétero, e, e masculino, é, e classe média, que é, assim, o, só um viés, né, só uma fresta, de um Brasil, que a gente viu o tempo todo, né, que a gente viu, a maior parte do tempo, esse Brasil branco, esse Brasil, masculino, esse Brasil cis, né, esse Brasil hétero, e esse Brasil machista, que fala só de homens, e fala sobre, só sobre si, inclusive, tem um dado, que é curioso, e aí, eu queria compartilhar isso com vocês, é que o curso, ele é aberto, a todos, os interessados, né, quando eu abro as inscrições, embora, as vagas fossem limitadas, mas é um curso aberto, para quem tem interesse, e, curiosamente, essa foi a primeira turma, eu não sei se é porque tinha, mulher, se é porque tinha corpo, no título, mas, é, nenhum homem se inscreveu, nenhum homem buscou, nenhum homem procurou, se, inclusive, se procurou, desculpa, eu devo estar louca, mas, eu acho que não, até pela lista, que eu olhei, é, um pouco antes de gravar, e a gente só tem mulheres, mentira, tem um homem, falei bobagem, tem um homem só, então, muito obrigada a você, este um homem, que está aqui entre nós, mas, o que eu queria dizer, é que, é, homens tem muito pouco, ou quase nenhum, interesse, pelo que as mulheres produzem, especialmente, quando isso é artístico, especialmente, quando isso é literário, é, então, assim, sei lá, a gente tem aqui, muita gente, e tem um homem só, o que é muito louco, né, o que é muito gritante, porque, homens, de fato, se fosse um curso mediático, ser premiado por um homem, ou com uma temática neutra, dentro da literatura, sei lá, né, como escrever bem, como escrever papapá, como escrever ser premiado, é, seguramente, a gente teria vários homens, então, isso só mostra que, desculpa, isso só mostra que, homens tem pouco, ou nenhum interesse, por isso, que é produzido por mulheres, então, sim, essa pesquisa da Regina, traz esse viés, desse Brasil, que até hoje persiste, né, então, também, realizar o curso, e ter aqui as alunas, e tudo mais, é, é uma resistência, né, e é essa resistência, que passa por tudo aquilo que a gente tá, tá falando, né, essa resistência, que passa por tudo isso, mas, é, voltando, eu acho, então, que essa literatura de resistência, ela é isso tudo, eu não sei se é uma nomenclatura correta, eu não sei como a academia tá vendo isso, eu não sei como que, enfim, as pessoas lidam com isso, mas, eu gosto de tratar assim, né, durante muito tempo, teve uma discussão, entre a terminologia, né, essa nomenclatura, se era literatura marginal, se era periférica, e no mestrado, eu trato como marginal barra periférica, por questões de manifestos, que foram feitos pelos agentes, que protagonizam isso, então, em respeito a quem faz essa literatura, eu optei por essa nomenclatura, e, mas sim, tem quem chama de literatura divergente, tem algumas pessoas que chamam de literatura hip hop, porque ela é muito ligada à cultura hip hop, e dá pra falar um pouco disso depois também, e, atualmente, tem quem chama de literatura feminista, tem quem chama de literatura feminina, tem quem rechace o termo, porque acha que uma literatura feminina não existe, tem quem chama de literatura, é, negra feminina, tem quem chama só de literatura negra, e tem quem chama de literatura de resistência, eu gosto de resistência, porque eu acho que engloba isso tudo, eu acho que traz um pouco de, de todas essas coisas, e eu acho que, de fato, é resistir, é, por todos os motivos que, eu já falei no começo do, desse vídeo, que, a gente tá, assim, resistindo, a gente tá resistindo, enquanto ser humano, a gente tá resistindo em fazer arte, em fazer literatura, é, num país que não consome isso, num país que incentiva, muito precariamente isso, e a gente tá resistindo por ser mulher, fazendo isso, e aí eu acho que a história da Carolina, é, ilustra isso muito bem, mas, se a gente trouxer pro agora, e pro, e pro que a gente tem observado, né, e pra todos esses levantes, eu gosto de, é, entender que, em 2013, quando a gente teve, as jornadas de junho, e isso mudou todo o curso da história, do país, é, quando, houve esse levante, quando as pessoas foram às ruas, e, quando, a pauta foi cooptada, enfim, quando tudo aconteceu, e tá muito recente, todo mundo sabe, do que eu estou falando, é, houve, esse levante feminista, e, o que pouco se falava, né, e o que pouco aparecia, sobre esse feminismo, que hoje é estampado, em quase tudo, e, por um lado, ele é muito celebrado, e, por outro, ele é muito rechaçado, e, inclusive, incompreendido, mas, é, esse, esse feminismo, ele trouxe, esse, esse levante, na sequência, né, acho que ali, uns dois anos depois, então, 2015, 2016, a gente teve, um levante, que é um levante, do feminismo negro, então, trouxe essa interseccionalidade, passou-se, a tratar uma pauta, mais específica, que é a pauta, das mulheres negras, e eu acho incrível, a gente tem muita coisa, sobre isso, lembrando que, a minha pesquisa, não é sobre mulheres negras, mas, as mulheres periféricas, as mulheres que resistem, são, em sua maioria, mulheres pretas, então, no documentário, que eu estou trazendo, para vocês assistirem, no material de pesquisa, no levantamento, vocês vão entender, que a maioria das mulheres, que responderam, um, o questionário que eu fiz, que eu deixei online, e tudo mais, se declaram, negras ou pardas, e aí, eu utilizei, a nomenclatura do IBGE, que era para ter uma validade, diante da academia, enfim, está tudo explicadinho, mas, são, a maioria, mulheres negras, e aí, eu acho que, do último ano, para cá, então, de 2018, para, desculpa, para agora, a gente tem, ainda, esse levante, de corpos, e aí, eu acho que a gente traz, tanto, essa valorização, e essa quebra, de padrões, de corpos gordos, quanto, da diversidade, então, de corpos trans, e de outros corpos, como corpos indígenas, como, é, corpos deficientes, como corpos fora do padrão, e aí, é, bom, eu trago vários textos sobre isso, eu acho que é importante, a gente lembrar, que, sim, isso vem do momento, isso vem do contexto histórico, isso vem dessa resistência, e das coisas estão interligadas, então, se a gente não tivesse tido, todos esses levantes, eu gosto de chamar de levante, porque eu acho que, esses levantes, acodem, a gente acorda, e a gente passa, a fazer outras coisas, e passa a protagonizar, ainda mais, a nossa história, e eu acho que isso, é muito resistente, também, acho que isso, é de muita resistência, quando a gente passa a contar, a nossa própria história, e entende, que ela importa, e que toda história importa, e passa a valorizar isso, e passa, a trazer a nossa narrativa, colocar a nossa narrativa, como importante, a gente muda as coisas, a partir disso, daí, que, eu gosto dessa frase, que eu tenho trabalhado, nesse ano, que as nossas narrativas, transformam o mundo, e é uma coisa que, parece muito simples, porém, nem sempre, a gente, lembra disso, quando a gente vai escrever, quando a gente vai produzir, alguma coisa, ou quando a gente mesmo, vai comprar um livro, ou ainda, quando a gente vai, responder uma hashtag, de qual é, o nosso livro preferido, a gente cita, sei lá, uma narrativa, que tem pouco, ou nada a ver, com o que a gente vive, e, eu acho que é, extremamente fundamental, a gente mudar isso, a gente entender, que, o que a gente vive também, a história, a gente precisa valorizar isso, ainda mais, mas, voltando para essa questão do corpo, que também é uma questão, que está muito presente, no curso, e, bom, vamos falar, que eu sou uma mulher gorda, e que todo o meu trabalho, passa muito por esse incômodo, não de ser gorda, mas por esse incômodo, que a sociedade, causa, né, por essa estranheza, que a sociedade tem, e pela falta de representatividade, e aí tem todo um mapeamento novo, e isso é muito inédito, que é, quais são os livros, e quais são as literaturas escritas, por mulheres gordas, se elas falam sobre mulheres gordas, e se, elas tratam de, de mulheres gordas, enfim, em suas, mas, ai, desculpa, gente, é que estava, caindo aqui, meu coisa, mas se, enfim, se isso é, se isso é trazido, e aí eu trago, um pouco mais adiante, mas também, lembrando que, o corpo gordo, na, na Grécia Antiga, né, em, sei lá, em mil anos, antes de Cristo, era um corpo celebrado, e era um sinônimo de riqueza, era um sinônimo de, pessoas bem sucedidas, era sinônimo de pessoas bonitas, e isso durou, é, ao longo do tempo, e sei lá, nesse mundo moderno, pós Cristo, a gente só mudou isso, na primeira guerra, com a escassez, de alimentos, e aí, o corpo curvilíneo, deixou de ser celebrado, mas tem razão disso, isso diz muita coisa pra gente, né, e, e agora, talvez, isso esteja voltando, e aí, eu quero falar sobre essa representatividade, também, e vou trazer várias leituras, sobre isso, pra gente ir discutindo, juntos, mas é isso, já ficou imenso, né, acho que esse é o nosso primeiro módulo, tem aí os textos, as atividades, desculpa o moço, que eu falei que não tinha homens, tem sim um moço, eu acabei de conferir aqui, então, é isso, mas, muito obrigada por essa aula, deixem seus comentários, suas sugestões, eu tô quase falando pra deixar um joinha no vídeo, porque eu tô treinando pra ser youtuber, mas, ainda não vai ser dessa vez, então, deixem só os comentários, e as sugestões, e aí, a gente discute isso, e se vê na próxima aula, tá bom? Beijos, e obrigada! E aí,